Realmente é algo épico, então parabéns a você nessa comemoração, esse momento, essa conquista histórica, é minha honra apresentar a você com um novo, um novo título, indiscutível, Universal e da WWE. Olha só que pintura, o novo título do Roman Reigns. Portanto, Roberto, amigos e amigas, ao invés de carregar dois títulos, agora sim, os títulos unificados. Vai ter que devolver os outros, entregar os outros. Apareceu-lhe o Paul Reigns. Deixa comigo, chefe da trama, deixa comigo. Realmente é lindo esse título, hein? O Paul Reigns vai estar chorando, só ouro. O Paul Reigns vai estar chorando. E emocionado. Coraçãozinho do Paul Reigns não aguentou. Satisfação. Roman Reigns. Pediu a palavra. Pensilvânia? Pensilvânia? Não, 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 não. Não, não, não é o suficiente mais. O todo o universo. Todo o universo. Aconheça-me. Opa. Eles estavam proibidos de aparecer. Timmy J. E osso! Ops! Aconheça-me. Agora eu quero ver. Aconheça-me. Depois de dominar por décadas os campos, o tricolor paulista agora quer ser soberano também nas quadras. Para a resposta de três para o São Paulo. Só que nas finais do NBB, o desafio é contra um time tradicional, atual campeão e dono de uma campanha.